Habla espanhol? Espanhol Sim sim bonito, eu sou brasileiro Inimigo chegando Hahahaha Atenção, um esquadrão está arrastando você Menos um Marquei os outros operadores desse esquadrão Agora com você, fica vivo para o seu time poder remobilizar Marquei os outros operadores desse esquadrão Hahahaha Ah, eu errei Olha lá, sério Desenvolvimento A gente tem as coordenadas de uma caixa de arma valiosa Vou abaixo Solicitando o apoio a ela Algo do carro 1-2-3 da instação Ataque aqui de espaços confirmados Ataque aqui de espaços confirmados Minha mira de mais Algo do trem O que? Aiu Marquei Caralho Ou Basquei Fiquei Não põe a cara assim não, vacilão. Atenção, a ressurgência não está mais ativa. Agora ou nunca. Indo pra lá. Está no chão, está no chão. Matei, Fê, matei. Derrubei. Aí, eu caguei no pavó. Está no chão, está no chão. Está no chão, está no chão. Derrubei o outro, derrubei o outro. Derrubei ele, derrubei ele. Derrubei. Derrubei. Da onda, eu não vi. Tiro aqui. Na igreja. Na igreja. Na igreja. Na igreja. Bom, na igreja. Alvo abatido. Bom trabalho. Tiro aqui. Esquadrão está no top 5. Vai perder. Tem três esquadrões ativos. Ô, Alberto. Continua assim. Está numa sequência foda de vitórias. Comigo, comigo. Comigo. Comigo.